Aluguel por temporada pode ser ótima oportunidade de conseguir uma renda extra neste fim de ano para quem tem imóvel parado. Reflexo de quase três anos de pandemia, mas é preciso ficar atento às normas legais. Natália Trotti. O advogado Yannick Robert explica que quem tem imóvel parado tende a recorrer aos aluguéis por temporada, principalmente em datas específicas, como agora nas festas de fim de ano. É perfeitamente possível, sim, a pessoa colocar um imóvel residencial para locação por temporada nas festas de final de ano. A lei de locações, a lei 8 de junho dos anos 45, ela prevê especificamente um capítulo próprio de locação para temporada. Então, isso é um contrato previsto na lei. Algumas, a gente deve ter visto, vocês devem ter visto recentemente alguma discussão sobre a possibilidade de condomínio proibir a prática de locação por temporada. E tivemos decisões recentes do STJ permitindo que o condomínio proíba por convenção, ou seja, necessário a modificação, a convenção do condomínio para que seja proibida a locação por temporada. Então, o silêncio dessa proibição expressa, ela é permitida com o amparo da lei de locações. O aluguel por temporada pode render até 30% a mais, comparando com o fixo. A vantagem do proprietário desse tipo de locação também é poder receber o dinheiro antecipado. A lei permite, precisamente, que em vez de pagar o aluguel depois vencido na locação por temporada, você pode receber antecipadamente. E a calção e seguro respondem, dão a garantia de eventual dano dos imóveis. Ele também explica a vantagem dos sites e aplicativos que fazem a ponte entre o proprietário e o inquilino. O que é interessante também nesses sites, tipo o Airbnb e outros, além do seguro que eles têm, é a reputação, tanto de proprietário quanto de inquilino. Então, às vezes, quando a pessoa está perdida, tem ali depoimentos daquele anfitrião, daquela casa, ou ainda depoimentos dos proprietários, para você não tomar uma decisão muito escondida. Por fim, não tem nenhuma formalidade, o contrato de IPOM precisa ser registrado em cartório, podendo ser, simplesmente, validado por assinatura eletrônica. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.